Ouvinte de alimento aqui, velho. Quando você enfrenta uma facção de Slanesh e você ganha alimento em troca, significa que alguém comeu alguém, né, velho? Se é que vocês me entendem. Vitória contra o Slanesh. Ao expulsar o Príncipe do Escuro, o mundo se não está mais puro, certamente está menos depravado. No entanto, ele vai retornar ainda mais forte. Por sua vitória sobre Slanesh várias vezes. O orçamento para seduzir unidades, menos 50% para exercer Slanesh inimigos na região local. Acho que eles bufaram isso aqui, velho. Acho que eles bufaram, porque antes era menos 15, agora está menos 50. Eu deixo mais 3, vou voltar a contra a facção de Slanesh. Ok. Lâmina de gás. Uma criação nociva do clã Wirtkin. Essas armas espelem toxinas químicas junto com a sua lâmina de alabarda do impacto. Corrupções químicas mais 3 na província, dano por frente da arma mais 40, dano de projeto explosivo mais 25% e um uso de habilidade para o míssel do clã Wirtkin. Vamos ver qual é que é essa aí, né? Talismã do vigor. Aqueles que portam o talismã do vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muito excedem a norma mortal. Isso tem se global 8%. Alimento com certeza. Você está em mim, meus objetos! É melhor não pensar muito sobre, né, João? Sobre como isso funciona. Só melhor pensar que está acabando e a facção de Slanesh tá morrendo. Tá, eu coloco isso daqui. Vamos colocar agora... O gás cegante. Uma nuvem de gás envelopa seus inimigos, cegando eles com uma fumaça. O gás daqui parece interessante. Debuff bem parecido com aquela da Escola da Morte. O gás cegante é bem parecido com aquela da Escola da Morte. Mercado de especiarias. O Arnish Mercado é tomado de aromas estranhos, exóticos e até sensuais. Ainda gerando mais 80. Improção de tempero mais 20 sacos com a opção menos 1. Sorcerer, inventor, sim, sim! Tem que fazer um engenheiro, velho. O gás cegante é só daqui a 22 turnos. Devia ter feito... Assim, ajudou pra caralho a gente reduzir o Hexwatt, mas devia ter feito sobre o Terral. Ia ajudar bastante. E a minha lead. Reduzir o tempo de acrutamento global é bom, hein? Esse daqui. O texto não mudou nada. Vigília do Supervisor. O Supervisor manda e desmanda no treinador. Descarrega sua reba nas ratalhadas abaixo. É o retrato da Sociedade Skaven. Tem ratalhada de máscara. O Grattskull. Fundição de ouro. Apesar de não usarem o ouro para si, Skaven o minério mesmo assim. Só pra ter que aparelho nas outras raças. Apesar de não usarem o governo. Skaven. Não se actions, só pra ter que municioso. Com mais de compensação, se eliminar o seu. O que é o Kampel? Cruel. Norte! Amém. Amém. Tá, só terminar de matar esse daqui. Pega o alimento ai né. Pega o alimento. Panversa! Ahn... Refugiados do clã Vulcoso. Ótimo, cINK para eles. Uh, refugiados do clã Vulcoso. Woof! gas bene. Lâmina do Ogro 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 Opa Lâmina do Ogro 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 Tem 3 povoadas, que porra é essa mano? Tem 3 povoadas, velho Ainda assim, com 3 povoadas ele não recruta nada, aí é foda Nossa, pior que mesmo, sai um monte de canal de fofoca aqui O Besouro Azul foi sucesso Só porque a Bruna Marquez ainda tá no filme Ah, esse Brasil é foda, velho Mas eu assisti o filme do Flash no ano passado, o bagulho é podre Nossa Meu Deus, quem assistiu aquele filme ali Falou... Dos executivos e falou, nossa esse filme tá pique, hein? Pelo amor de Deus, velho Mas se vocês quiserem ver uma história do Besouro Azul Que é realmente boa Eu recomendo vocês assistirem a segunda temporada de Justiça Jovem Que é a segunda temporada de Justiça Jovem Tem na HBO Max É simplesmente o arco inteiro do Besouro Azul e é maravilhoso Consegui dar uns pega na companheira que eu queria no Baldur's Gate Muito bom Cara, pior que a qualidade dos efeitos da série é melhor que o do filme, velho Pra mim A corrida do Flash do Cinema é muito estranha E os efeitos desse filme especificamente são horríveis E o Feskit morreu, hein? Vamos matar os refugiados Essa facção eu odeia a escala, não tem pra que pegar o refugiado Vem, Skulk Sim, sim Ah, ele disse que se move Precisa liberar dois slots pra ele Então é o seguinte, eu passo essa galera aqui Que é duas unidades e dois heróis, né? Faltou só passar a unidade Vamos fazer, ou vamos fazer o final Eu, Alpha, eu treinamento muito bem Eu vou fazer o final Deixa eu ver se tem um nome pra esse rapaz aqui Rig Trick Eu vou ter que pegar com mais amor de novo pra terminar de matar, né? Será que é que eu vou devastar agora? Porque eu não posso mais pegar pro voar não O negócio tá... tá na crise aqui, velho Ah, esse bagulho marcou muita gente, né tio? É que assim, né? Eu entendo que quem achou engraçado o movimento da marca e tal Mas cara, assim, quando eu assisti a primeira vez Eu tinha uma situação completamente diferente com essa cena Tipo, pô, pra mim, né? Quando o cara ouvir o nome ali da... Da mãe, ele falou, pô O cara que eu aceitei na minha cabeça Que é um monstro Ele tem uma mãe assim como eu Ele não só tem uma mãe Coincidentemente Coincidentemente Ela tem o mesmo nome da que a minha Isso, né? Mas tipo, tem... Fora o fato dele tá se sentindo ali como um assassino dos próprios pais dele Porque ele tá fazendo a mesma coisa que fizeram com ele Ah, eu vou matar uma pessoa aqui que é inocente Porque, pô, o cara tá tentando salvar a terra Né? Mas enfim Agora já foi, não adianta ficar chorando, né? O importante é que o Snyder Cut saiu depois de muita luta E eu me diverti muito assistindo Foi muito bom, olha Foi bem satisfatório pra mim Hoje em dia eu só vejo animação só Porque cinema... Cinema é muita picuinha Mas aí teve... Nossa, eu até esqueci dessa treta Aí teve a treta no Shazam 2 Que o... No Shazam 2 não No filme do Adão Negro Que o The Rock Na verdade queria ser o ponto central do universo DC Ele queria que todo mundo brigasse com ele Meu filho, você é um vilão do Shazam Abaixa a bolinha Abaixa seu ego Você é um Adão Negro, cara Você é solado por qualquer um que não seja o Shazam, velho Mas, pô, é por isso que eu não gosto de cinema, velho Hollywood é foda, velho É, o The Rock ele pisou na bola total nessa partida Pode ser foda o que for, mas... Pisou muito na bola nesse palco Nesse ponto aí Vem, vem, vem! Ah sim, o Adão Negro tem a vantagem da fraqueza do Esponho. Tem um curto muito bom que mostra pra vocês, depois eu vejo que eu acho que vou mostrar pra vocês. É bem curtinho, a frena é curto. Que era o que era pra ter sido o filme do Shazam, né. O bagulho já tá pronto, é só adaptar, mas é a preguiça dos caras, né. Step, step, step! Como que é que ele me deixou no slado, né. E aí Pô, eu tô indo tirar de boa do meu mapa, agora tá aí. Vamos avançando na parte do Mori aqui. Vamos avançando na parte do Mori aqui. E aí 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 O que é isso? Subiu aqui, subiu aqui 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 O inimigo não foi à sua frente! Um mundo foi ação! É tudo que foi! Atenção, os inimigos estão alcançando! Atenção, os inimigos estão atuando! Digo, a gente não se apancha! Atenção, os inimigos estão atuando! E você... Eu adoro também os filmes, porra, não é? Nossa, um filme assim que, meu Deus, é... Aí qualquer filme de Superman que sai, os caras, não, 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 não vai igual o antigo, eles não querem. Não dá, não dá nem pra ver. Que ele? Então aqui, meu Deus. Eu smilho o final. Ah! Faltado, meu Deus! É! Minha minha mão! Essa direita. Ah, sobre aqui. Ah, cá na frente! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E realmente tem vilão que, meu, é igual, por isso que eu gosto muito do filme do Homem de Aço, do que teve lá no Superman, porque apesar da essência do Superman, que está começando a carreira, ainda está lá, dele, ah, não quero matar, não sei o que, essas coisas do tipo. Quando ele vê que os Steady, ele fala assim, ah, eu não vou parar nunca, só tem um jeito de isso acabar, eu morrer ou você morrer. E assim que vai acabar, velho. Quando ele percebe que não tem jeito, tipo, mano, se eu prender esse cara não vai adiantar nada, aí ele mata o cara, e isso que eu acho foda, é que ele sabia que tinha que passar a linha ali, velho, aí é isso que pega pra mim, quando é bem feita a construção, mas eu gosto dos dois jeitos, qualquer forma pra mim eu saio feliz, se o Superman escoteirão, massa, se o Superman que mata, se não tiver outro caminho, também gosto, então, não sou muito caga-rega nesse ponto não, né. Só quero sentar, ver o filme e me divertir, velho. Mas a barulha do Batman não matar é lenda, velho, qualquer pessoa que jogou o Ark aí ou pegou pra ler um quadrinho do Batman, ouviu ele brigando com alguém, qualquer animação, desenho, maluco, os golpes que ele dá nos caras, velho, pode não matar, mas o cara não vive mais. O cara não vive mais, maluco, é tetraplégico, paraplégico. Você vem para nós, sim, sim. Pega tudo, isso, isso, pega tudo, sim, tudo, depois a gente divide e separa, pode confiar, isso, isso. Chanta de encontrar que tem de magia mais 3%, renda de decorrente de pilhagem, povoado mais 5%. Acho que esse bicho tem agressão em cerca, eu tenho. Morte, morte! Morte, morte! Bota, colegas, acertem-me! Fique com eles, sim, sim! A gente vai ver o que eu vou fazer. Acho que nem precisa de... A galera vindo de baixo, tá de boa. Acho que agora com esses agimentos animados aí vai ser tranquilo, vamo lá. Então, cara, cada um ter seu código, acaba levando pra cenas assim, velho. Aí vale a pena. Sim, sim! A sua história é a sua. Eu acho que é no Injustice que ela fala isso pra ele. Deixa eu ver se a gente vai ter nomado aqui da praga. Até aí normal e os ogros. É, é um globardeio em cima do ogro, mas ele não tem projétipo, é o que eu falo. Ah, tem skill aqui. Eu vou começar projétipo. O pior é que eu comprei o 2, fiz a história e joguei pouquíssimo. Ele é mó preguiça de liberar as roupas lá, velho. Mas o 2 é maravilhoso de jogar. É que o 2 tem aquela particularidade dele, dos diálogos, ser totalmente responsível de todos os personagens. Não tem muita repetição. O 1 é uma dinheira legal nesse ponto também, mas o 2 eles foram além, velho. Um storm burning! I am passed! A CIDADE NO BRASIL 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 Esse cara que vai pra dentro da cidade aí me quebra A gente vai começar o projeto A gente vai começar o projeto Mas assim ficou muito bom não E cara, eu voltei no ponto aqui Aproveitar né Atenção agora 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 Já tô aqui mesmo Tirar o bolo de defesa corpo a corpo deles Atenção agora Atenção agora Atenção agora Atenção agora Finalmente TV Eu estou tomando um pouco dano do meu guys aqui. Pelo menos não pode ficar gostoso, que é o que importa. Não pode ficar gostoso. Eu também gosto bastante do Punisher. É uma pena que a série dele não vingou muito bem. Adorava o Punisher no Demolidor, mas na série dele parece que era um mapeleiro. E olha que ele já estava bem brutal. Mas quando sai esse daqui, mas a série dele só não é boa não. Assiste, é boa, André. Até as segundos não se divertiram. Até você comece a dar umas bruxadinhas. Encontre o Watson. Estudante de engenharia. E aí, cadê os estudantes de engenharia do chat? Esse tom não. Não, raspa essa sujeira daí. Ué, é engenheiro ou arquiteto? Precisa uma batalha de cerco. Armadura mais cinco, várias equipes armadas aí. Incursor de tumba. Esses salões estão cheios de riqueza e glória para corajar os conquistadores. Construiu vitórias para os reis da tumba várias vezes. Aderência mais cinco. Nós estamos prontos de riqueza e glória para os reis da tumba para o exército. Exilados foi de base. Nós estamos prontos de riqueza. Finalmente, né? Mano, quanto tempo que eu estou tentando bater esse cara já. Meu Deus. É para respeitar o temido que eu vou pegar umas pragas depois de causa de você. Esse plano vai resumir. Aqui pode colocar catar. Não estou aqui para motivar, sim para matar. Vamos desembarcar nossas lâminas. Aumento spoiler, posso matar, mais seis por cento. E esse é feijo ali. Aqui aumenta a imobilidade. Magia. Patrulha em marcha. Pode tirar essa galerinha aqui. Adresse-me como... Senhor Lorde. Nós somos bravos, meu Deus. Não, Nélio. A primeira temporada, tipo, é ok. A segunda, é... Tipo, tem cenas muito boas. Vou botar uma cena aqui depois. Tem cenas muito boas, mas... Não sustenta. Horda de catadores. Ossos ruídos e pedaços de pano são tudo que restam daqueles que foram pegos no caminho de uma copa de saqueadores Skaven. E vou fazer mais um negócio para esconder aqui, né? Buracos da morte. Emergindo de buracos do tamanho de um homem. Sombras rápidas e implacáveis. Silenciam todo aquele que tenha conhecimento da existência da Subterrópole. Arranca e pedaços de pano. Arranca e pedaços de pano. O meu cadáver tá aqui até agora, velho. Eu vou ficar batendo nele. Por enquanto está positivo porque a gente acabou de lutar Vamos ver depois É que tem que ficar plantando essas construções aqui Aí vai dar um gás Eu queria que o Skagg matasse mais da mão Depois eu ficar livre dele O Skagg com certeza não vou querer atacar Vou deixar ela viva aí Aí quando juntou tudo o que aconteceu Foi uma merda Não, foi horrível, mano As cenas de luta do Pue de Ferro É a coisa mais triste que você vai ver na sua vida de artes marciais Qualquer pessoa que lutou o mínimo de qualquer arte marcial E vê o cara que representa na Marvel O maior lutador de artes marciais É de querer arrancar os olhos É de querer arrancar os olhos Então, a do Justiceiro Eu lembro que na época que anunciaram que ia fazer a série do Justiceiro Tinha um plano aí De fazerem uma série conjunta depois Se a dos Defensores tivesse dado certo Que era a dos Cavaleiros da Meia-Noite Que seria o Blade O Justiceiro O Botorqueiro Fantasma E eu esqueci quem que é o quarto Tinha um quarto Eu esqueci quem que é o quarto Enfim Tinha esses três aí Só esses três já mais a série, né? Comemos Matou um dragão Caramba, matou um dragão Pior que eu gosto do puro de ferro Mas a série não dava A série é muito ruim O filme do Blade Ele é atemporal Você pode assistir o tempo que for O ano que for Ele continua sendo bom É muito bom o filme do Blade Do Wesley Snipes Não tem nem como Dá pra vir o outro aí, né? Vamos ver A Marvel não explora muito Esse lado do Não sei se ele pode falar O ocultismo O Blade é o ocultismo Da Marvel Eu não sei Quem que morreu agora? A Marvel não explora muito Não, mate Cara, eu esqueci o nome do ator do Blade Pra ser sincero O que eu ia fazer agora? Não, a música do Blade é muito boa É boa demais Não tem nem qual Marca demais essa música A mais e a única Vamos ver Incrível zero Então vai ficar positivo Eu sei que termina de construir essas bagaça Eu preciso dar uma subterroupa ali bem longe, não preciso me preocupar de eu ter conquistado depois Você está dentro do meu objeto! Eu só queria que o Skagg matasse o Mazda Monge pra mim, qualquer pessoa na verdade Qualquer um servia Tribal, meu ataque Mazda Monge Mazda Monge Eu! Eu! Drink Steven Blue! O sobrenome é muito foda, Snipes Wesley Snipes Cara, Hellboy eu não assisti o último que teve não, né? Eu achei o visual muito legal, mas eu não assisti o filme não Vai também vir que a galera falou que era fraquinho Não é um dia sem um sábado chuvoso, né? Por que não? Não é um dia sem um sábado chuvoso, né? Por que não? É, essa ai realmente tem o dedo podre de Hollywood, né? Qualquer universo que ela toque ela consegue estragar, né? Resident Evil... Essa é complicada, né? Essa é complicada, né? Essa é complicada, né? Irmã Amo Amo Eu Borei Acredito com o Dodo. Scampo Scurry, infeste-me! Clã superior! Será que está causando o grato da Aurora? Clã superior! Clã superior! Clã superior! Scurry! Scampo Scurry! La Linheim! Clã superior! Clã superior! Clã superior! Globre! Cara, mas se você tivesse que escolher Bem específico, a escolha é difícil agora, hein Se você tivesse que, num dia, alguém fosse te torturar E colocasse na sua frente pra você assistir A saga Resident Evil Do cinema que teve lá da Mila Ou a série do Resident Evil da Netflix Qual que você assistiria? Agora eu quero ver quem responde aí Ninguém sobreviveria A série pela dancinha, meu Deus Que dancinha, nem lembro de dancinha A série assistiu o primeiro episódio e apaguei na minha vida Aquele Wesker não dá, velho Aquele Wesker não tem como, velho Espera aí que eu já vejo a dancinha Por noite eu vou só passar esse turno aqui Vou salvar e vou dormir Já vai dar 4 da manhã, tá na hora Acordei 8 da manhã hoje, eu tô morrendo Depois da série o ator do Wesker morreu Nossa, será que foi por causa da série mesmo, velho Cara, meu, eu não quero ser lembrado por essa série Cara, foi lá e morreu, simplesmente Que fase, velho Ai, meu caralho Deixa eu salvar aqui Deixa eu salvar aqui